Aí a gente vai deixar aqui, ó, bem com o pincel, molhadinho aqui na água, molho na purpurinazinha, vou passando. Vou chegar aí pertinho pra vocês poderem ver. Ó. Ó. A água e a purpurina. Por isso que é bom deixar secar. Estão vendo? E eu vou fazer isso nela toda. Tá? Vamos deixar essa copinha aqui toda douradinha. Ó. Vou tá pausando porque vai demorar muito. Depois que eu tiver terminado a gente volta. Meninas, tá aqui a cobrinha. Passei em uma parte. É, tem que esperar secar pra virar e passar do outro lado, tá? Essa parte da tampinha do bule, eu espetei um palito, tá? E tô aqui. Molho na aguinha. Na água mesmo, tá? Tá aqui na tampinha. Molho na água e molho na purpurina. E vou passando, ó. Tá? E aí eu vou deixar espetado no isopor pra secar. Isso porque eu não tenho tinta dourada. Vocês que tiverem aí, o que vocês tiverem pra tingir de dourado, beleza. Beleza? 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 Ó Aí quando secar A gente vai ver se vai precisar Mais uma da mãozinha de purpurina ou não E aí eu vou pegar a parte da alça Do nosso bulho e vou fazer a mesma coisa Tá bom? Depois a gente volta Hoje eu vou pedir desculpa Pra vocês pelo fundo musical que é da televisão As crianças estão aqui no quarto E Foi o Manuel e eles ficarem quietos Então eles estão vendo Meu amor é teu, meu coração é teu, uma coisa assim E eu voltei pra poder A gente concluir O nosso bulho Ele tá nessa fase aqui A parte As partes dele, né E a gente vai estar Concluindo Tá bom? Então vamos lá